Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me enretei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Leva no teu bombado e leva Leva que quero ver meu pai Caminho voltado a pé, caminho das águas Leva que quero ver meu pai A pátria cede seu trombo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no culto das águas Como quem já não quer mais voltar As águas da morena bonita Aguenta que tô chegando Antônio foi criando espaço Virou do meu braço Nasceu outro dia, eu juntei pro chão Já fala, mãe, já fala, pai, já não suja Na cama, não quer mais, tipo, você tá sentando Já posso até ver os meus braços No primeiro espaço, tropeço Vem de cair Se calenta, não quer mais, tipo, você tá sentando Se calenta, continua, toca na rua Deixando aqui, você não me deixa sair Da linha, da linha Só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Mãe sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez dispersar Percebe uma vez que o danado do amor Pode ser cada um Você inteira é médio pra cura Me disseram também que o amor faz bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama brilhar mais que o sol É muita luz É muita luz É reforção Seja do jeito que for Chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue Era Deus e beleza Desperdo meu Que tirou a moeda Eu pedido Eu pedido Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba De samba Pra gente Samba De samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba Não precisamos Não foi feito de samba É muita luz Coz Toda a samba Então Já Obrigado.